Uh, correu. Caraca, mano, que boss, hein? Chato. Beleza, passamos, cara, passamos da metade da dungeon. Vamos à frente. Ah, agora que eu percebi, se eu gasto uma semente quando joga três. Nice. Dá pra ser meador, né? O gelo mágico congela tudo. Ui. É, é cura, né? É, é cura. É, eu decorei. Ah, ele muda. Oh, rapaz. Pena que a câmera sobe, você perdeu a noção. Ah, isso. Beleza. Peguei a chave, hein? Isso é bom. Ó, caverona aqui. Acho que tá soltando lava, hein? Acho que tem que... Acho que tem que tirar essa lava aqui. Obteve bombas. Por que obteve bombas? O que é isso? 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 Ah, não tem nada aqui. Não, aparentemente. Cara, acho que tem que fazer alguma coisa nesse... Nesses buracos, hein? O que é isso? Não é aqui. Acho que tem que botar alguma coisa nesse buraco aqui. Não sei se é bom. Tá, sei não. Tá, sei não. Tá, sei não. Estranho, velho. Será que tem que jogar um bicho desse dentro? No jarro. Será? Acho que não. Demejo não, porque agora é sobre as cartilas de entrada. Ya O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E agora eu vou conseguir passar para o outro lado. Tchau, tchau. 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 Certeza. Ah, irado, hein? Tem que jogar ali. Entendi. Beleza. Ah, de boa, véi. Sim. Caraca, sou muito burro. E inteligente também, né? Sim. Ah, não. Que vacilo, ó. Deixa eu botar logo aqui. Ah, ah, ah. Toma. Te acalma aí, meu irmãozinho. Beleza, já foi esse daqui. Vamos voltar e vamos fazer os outros. Já são três, né? A gente tem que deixar o gelinho aqui, hein? Não dá a ver, não. Não dá a ver, não. Tô viajando. Vamos pra cá. Aqui tá fácil. Fecha a boca, mano. Né, ó. Tá, como descer agora? Não sei, né? Eu acho que não dá pra descer. Tem que ver aqui, hein? Vamos ver. A chave. Beleza. Vamos voltar aqui. E vamos voltar lá no carrinho pra poder abrir, né? O terceiro lá, o terceiro olho. E botar lá. O terceiro olho. O terceiro olho. Eu deixava ele ali, ó. Oh meu Deus, 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 que... Nosso boss tá aqui, hein? Acho que a gente já congelou, já descongelou todos, menos esse daqui, ó. Caramba, que covarde, hein? Eu não lembro de ter subido aqui, hein? Quer dizer, lembro, deixa eu ver. Ué? Vou bater esses caras aqui, não tô lembrado não, hein, véi? Acho que aqui é bem a chave, viu? Quase certeza. É, eu não subi aqui não, véi. Essa escada tava no meio da lava. Oh meu Deus, ai mãe. Beleza, peguei mais uma chave. Beleza, peguei mais uma chave. Tchau, tchau. Consegui um chato, né, velho? Tá. Eu tenho que... Como é que eu vou levar esse gelo pra cá, hein, mano? Não tô lembrado, não. Não tô sacando, não. É aqui, ó. Ah, já sei. Saquei, saquei, saquei. Consegui. Consegui, vou conseguir. Eu vou levar... Como eu deixei o carrinho lá, eu vou pegar esse carrinho aqui, ó. E ele vai me levar lá pra onde tá o carro, né? O outro carro. E eu vou conseguir trazer o gelinho por lá. Nice. Tchau. 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 Mas... Tchau. Ô, bendito! Vamos pra cá. Massa! Conseguimos! Bucãozinho congelado Acho que a galerinha de Ambrose vai ficar chateada comigo Eu tô esfriando a lava deles aqui Vamo lá Tá aqui o cara, tô com a chave Passei É, mas eu não tenho a chave mestra, né? Eu não peguei a chave mestra não, hein? Nada de chave mestra aqui Que morcego Eu não tô com a chave mestra não, hein, velho Ah, olha lá Olha lá Como é que chega ali, brother? Só Deus sabe, hein? Porque eu não lembro Deixa eu passar a chave mestra, cara Que coisa, hein? Mas pelo menos tá fácil chegar aqui Que loucura Essa do jogo aqui eu fiz meio tonta, hein? Fazia um tempo que eu não jogava Tive que parar, mano Ah, imagina Muito trampo na vida, hein? Ser humano não consegue mais nem zerar um jogo Dez horas seguidas Como era bom Tá Vamos procurar Tem que voltar aqui um pouco, né? Mas tá safe Pra cá, ó Deixa eu botar minha Eu adorei essa capinha aqui, hein? A capinha aqui é top O cara pula aqui, hein? Infeliz É bem aqui, ó É aqui em cima Beleza Desci Tenho que subir Como é que sobe ali? Tem que ser realmente andando, velho Caraca, que loucura, viu? Deixa eu voltar aqui Não sei se voltar é uma boa ideia Vou voltar aqui Vou voltar aqui Tá Eu tô bem aqui no começo Então é só subir E depois ir pra direita Pode ser que eu tenha Deixado passar mesmo Eu nem vi o nome dessa duja, não foi? Eu me esqueci de falar É pra cá, hein? É pra cá, hein? Ah, aquele canto lá, velho Verdade, hein? Tá, mas... E aí? Não sei como é que chega aqui, não, hein? Que loucura é essa aqui, brother? Eu realmente não sei como é que chega É que tem que matar... Não, não é possível Não é possível que tenha que pular isso aqui tudo, não Não é possível Claro que não Não tem sentido nenhum isso aqui Caraca, que agonia Mas chega ali Agora o negócio pegou, hein? Agora o negócio pegou... O negócio pegou de verdade aqui Nada a ver isso aqui Nada a ver isso aqui Agora... Agora já era, hein? Fica brincando com a geleia aqui Estranho Estranho Fica brincando com a geleia aqui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sabia, velho. Quase lá. Não dá não, porque ele passa longe. Tô chateado isso aqui, hein? Você não tem noção. Não dá. É impossível. Tem alguma coisa nessa parte aqui que eu não tô sacando. Caraca, eu sou muito burro, brother. Ai, que agonia. Alguma coisa. Alguma coisa aqui. O nome dessa dojo? Donjon... Ah, não é porque tá em francês. Aí é loucura. Vou chamar o urso. Se tivesse o urso aqui, dava certo. Nada de urso. Será que ele transforma essas bichas em umas predas, hein? Não acontece nada. Um grande nada. Tô aqui gastando coisas sem meu cérebro pensar. O que é que eu faço, hein, mano? Eu vou esperar um pouco aqui, galera. Pra não ficar longo o vídeo. Vou dar um pause aqui. Vou ficar procurando aqui. Vou rodar a dojo, na real. Eu acho que deve ser pela dojo, não tem como. E aí eu volto quando encontrar a entrada ou alguma coisa assim do tipo. Já a gente se vê aí. Vamo lá. Vou pra cá primeiro. Voltei, galera. Onde é que eu tô aqui, ó? Tô aqui. Eu vim pra parte de baixo, né, pra ver o que é que tinha perto dessa sala do tesouro. Descobri uma coisa aqui. Eu fui meio burro, hein? Aí foi animal, hein? Vamo lá. Duas coisas. Aqui, lembra que embaixo tem também um canto que eu não fui que tem um bloco. Mas eu acho que ali é um segredo. Agora olha só aqui. Aqui é... Aqui dá pra empurrar esses blocos, mano, ó. Eu sou muito burro, hein, velho. Não tinha visto isso aqui. Vou primeiro fazer aqui o quê? Vou fazer o teste, né? Vou botar pra cá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sou... Eu sou... Mano, eu sou profissional no Groove Troop, então não tem erro não, hein? Só tem erro de sigilo aqui mesmo. Vou botar pra cá não, hein? Profissional, né? Eu não sabe. Ele é foda. Primeiro é aqui, ó. Pera aí. Primeiro é aqui, ó. É só um pouco, hein? Eu acho que eu errei. Errei não. Errei não. Eu não errei não. Porque eu sou profissa. E quando o cara é profissa, não tem erro não, né, mano? Quando o cara é profissa, mano. Olha pra mim, mano. Não dá. Não, mano. Não, mano. Não. Ah, não. Que vacilo. Ah, não. Ah, não. Que vacilo. Vacilei. Será que tem jeito, hein? Tem não. Já era. Fudeu. Caraca, que vacilo, hein, brother. Vacilei muito aqui. Uh, fui me achar aqui. Fui me achar, me lasquei. Vamos de novo. Pra cá, ó. Pra cá. Que sigilo dá uma agonia, bro. Que agonia. Não, não, não empurra não. Não empurra não. Não empurra não. Não empurra não. Ih, opa. Calma aí, muita calma. Aí, ó. Boa. Pra cá agora, hein. E agora é só empurrar. É o bom, né? O tal do empurra. Não, não, não. Ai, mãe, caramba. Aí. Tome. E calma, calma. Isso. Tome. E tome. Vamos ver. Uh, que raiva. Ah, fui aqui. Caraca, uma passagem, brother. Aí sim. Não vou nem ver o que é que tem aí embaixo. Ai. 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 Caramba, que agonia. Esses bichos tão... Essa fase... Essa doja aqui é troll, hein, mano? Uh, tudo bem que tá... Tá safe, tá safe. O mais difícil já foi, né? Encontrar o caminho. É o bom aí? O que é o bom? O que é o bom? Eu gosto assim. Que é bem facinho essa doja aqui. Tem que ser possível. Se cair já era, hein? Uh. Qual será o próximo jogo do canal, hein? Tô pensando em jogar um... Um jogo, hein? Fico pensando em próximos jogos, né? Tem que zerar que é bom ou nada, né? Tá, vamo lá, hein? Quinta tentativa. Toma. Consegui! Consegui, brother. Não acredito. Peraí só um segundo. Tentar os cachorros pra lá dentro. Beleza. Vamo lá. Ai, que foi... Ai, mano. Essas bichinhas, brother. Tentar de... Borram todas. Vocês viram que eu tava tentando igual imbecil passar... Eu sabia que eu tava sentindo que eu tava no modo imbécil, né? Aqui do outro lado, só tentando passar, correndo, né? É... Modo orc de passar das coisas? Não era isso, não. Não era bem isso, né? Essa dojão é meio trash, né, velho? Você tem uma parada meio trash aqui. É um negócio meio louco, né? É um negócio meio louco, né? Ah, meu Deus. Tem que colocar alguma coisa aqui, hein? Agora, o quê? Não sei não. Será que é um próprio coelho? Coelho? Deixa eu ver se ela tem que matar o... Vem. Ah, chave do boss. Que alegria. Tem um segredinho aqui, viu? Ih, dá pra subir, não. O que é isso? Que agonia. Ah, vamos embora. Tem um segredo aqui, mas eu não sei o que é, não. Eu não sei o que é o segredo, não, hein? Abri. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Ah, não. Pra você que eles... Ah, já sei. O que será que tem aqui, hein? Só o Curiol mesmo, né? Curiosidadezinha. Tem nada aqui, velho. Estranho, viu? Coisa de ambassador isso daqui. Não tem nada. 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 Tem só um segundinho. Mas nunca é... Não... Oh, é isso sim, hein? Toda vez tem que matar os coelhinhos. Olá. Beleza. Como é que volta pro boss? Acho que é pra cá. Depois de visitar a chave do boss, hein, velho. Na moral. Aqui, aqui, ó. Tá safe. Será que eu tô pronto pro boss? Acho que não, hein? Tô pronto, velho. Tô acabado. Cara, que isso. Esses mozegos são muito chato de matar, hein? Matando 10 caras e não dá HP. Temos uns HPs, hein? Mas eu acho que não é o suficiente não, viu, velho? Ah, boa. Ah, dá pra encher. Não, é todo ruim. Boa. Bora sim. Bora. Agora sim. Deixa eu pegar logo aqui meu lança... Lança... Pior que eu gastei a semente e tudo. É um... Eita. O que é isso aqui? O que é tudo? Eita porra. Eita porra. Não é a semente. Essa daqui. É na tora mesmo, velho. Ah, bom. É a medusa, tá ligado? 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 Ou sei... É, tui... Ah, bom. O que é isso aqui? É, eu vou agora. O que é isso aqui? Abreu. Bom, foi isso. Engraçado, vai me dar mais um coração. Vixe, ele aumentou mais um ali, vei. Olha só, que doido. Por essa, eu não esperava. Então, quantos? Quinze? Caraca, eu tô com quinze corações. Nem em nenhum Zelda isso aconteceu na minha vida. Nossa última essência. Você ometeve o ciclo de estações. Uma essência da natureza. Uma ex-essência da natureza. Sementes dispersas. Brotam na primavera. Crescem no verão. Dão frutos no outono. E dormem no inverno. Esse é o eterno ciclo da vida. O ciclo das estações. Toma! Vamos ver o que é que a arvorezinha quer dar pra nós, hein? Tem um negócio aí, né? Estranho, mas vamos lá. E aí Que quebra! Tchau, tchau! Obrigado.